Aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao Dinheiro Cripto E quando eu falo pra vocês que governo é pior do que máfia Realmente eu não tô brincando, o negócio é bem literal mesmo E agora a pressão do Estado como um todo para diminuir o avanço das criptomoedas Tá se espalhando aí pelo mundo todo E normalmente isso acontece em países que estão passando por dificuldades financeiras Antes da Argentina a gente viu a Venezuela também passando por dificuldades assim E o que aconteceu? Primeira oportunidade que as pessoas tiveram pra ganhar dinheiro com Bitcoin, criptomoedas E escapar da crise, o governo falou assim Não, 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 ninguém vai fugir da crise, vamos todo mundo sofrer junto Se seus compatriotas estão sofrendo, você também tem que sofrer A riqueza é o mal, pobreza é o bem Bom, eu vou te convidar a se inscrever, ativa o sino das notificações também Deixa um like nesse vídeo se você ainda não deixou Aperta aí, por favor, assim você me ajuda bastante Não te custa absolutamente nada E o segundo link que tá aqui na descrição É referente ao robô de operações que eu utilizo Então caso você queira conhecer, ver como funciona o processo e tudo mais Acesse aí que você vai ver tudo perfeitamente Então meus amigos, o que ocorre né O Banco Central da Argentina mandou uma notificação pra empresa UALA Eu acho que é isso a pronúncia Pra parar de trabalhar com criptomoedas Então é uma empresa facilitadora de compra de ativos Ou negociação de ativos Eu suponho que seja uma empresa que tenha serviços similares a uma corretora de criptomoedas Mas ela trabalha com vários outros ativos Então é como se fosse, eu acredito que uma empresa estilo AXP Investimentos Ou a CRI Corretora, Rico Que no fim das contas começou também a trabalhar com Bitcoin e criptomoedas E o Banco Central mandou aviso pros caras Falou assim ó Está proibido a terceirização ou utilização de qualquer tipo de serviço facilitador de acesso às criptomoedas Então vocês tem aí 30 dias pra... Aliás, não sei qual foi o aviso Eles deram 30 dias aos clientes pra que viessem a vender suas criptomoedas Inclusive eles fizeram um favor, né Ou seja, a empresa ainda teve uma postura assim muito madura Eles deram 5% de bônus pra quem vendesse sua criptomoeda Então conseguia uma cotação 5% maior Então o cara ele tem equivalente a 100 reais em Bitcoin Ele vendendo isso vai ter 105 reais Ele tem mil reais, vai ser mil e 50 reais Que ele vai ter após a venda dessas criptomoedas Legal pra caramba, uma postura muito boa E eles foram publicamente falar Infelizmente nós gostaríamos de trabalhar com produto Temos clientes que estão interessados Cidadãos argentinos querem trabalhar Mas o governo argentino está trabalhando aí contra os cidadãos É o que eu sempre digo O governo enxerga as criptomoedas como um grande inimigo Por quê? Qual a ideia de Satoshi Nakamoto Ou seja um grupo de pessoas ou uma pessoa só quando foi criar o Bitcoin A ideia dele é que a gente tem uma moeda que ela não possa ser manipulada pelo Estado O que o governo faz? O governo toda vez que ele precisa ele vai lá e imprime mais dinheiro Ele coloca regras absurdas Agora se tem um ativo que ele não consegue controlar Ele pode no máximo controlar as pessoas E aplicar duras penas caso as pessoas desobedeçam E essa desobediência seja percebida Mas no contexto geral ele não consegue controlar a moeda diretamente Então isso é desesperador para o governo Ah, ele quer imprimir mais dinheiro Ah, você quer imprimir mais dinheiro? Beleza, imprime aí Eu vou ficar aqui com o Bitcoin Eu vou ficar aqui com as criptomoedas Então O Bitcoin vem justamente para combater essas grandes falhas Só que essas falhas Elas justamente são o grande poder que o governo tem E quando as criptomoedas avançam Esse poder estatal diminui E a liberdade do indivíduo cresce E isso é algo muito ruim Gente, recentemente vazaram informações aí Que de fato Membros do Congresso Norte-Americano Querem derrubar as criptomoedas Eles têm um documento comum Que é dos democratas Que tem o intuito de derrubar Bloquear, dificultar a todo custo O avanço das criptomoedas Ou seja Dane-se o que as pessoas querem O que importa O que está valendo aqui É a vontade dessa máfia Por isso que é uma máfia Eles não estão aí para representar interesse de ninguém Nós não vivemos em uma democracia Nem na Argentina Nem nos Estados Unidos Nem no Brasil É no máximo uma emulação democrática Então você vota aí em representantes E a primeira coisa que o representante faz É parar de representar você Então a gente tem uma dificuldade tremenda de agir E muito provavelmente aqueles representantes Que talvez demonstrem aí Características honestas e sinceras Tenham sérias dificuldades em atuar nesse sistema Então É um negócio terrível Tá bom? Então é isso Muito obrigado por ter assistido Espero que o material tenha sido útil E até mais